Fernando Fultema perguntando o dinossauro hoje e vamos falar da Federal 30 Super Carry. Como é que fala 30 em inglês? 30 Super Carry. O que é o 30 Super Carry? Que calibre é esse? Ele está intermediário entre o 635 e o 765 mais P mais mais, como nosso amigo disse aqui. À esquerda o 380, à direita o 30 Super Carry e ao meio a 9 Luger. Então ela tem um estojo um pouco mais comprido que o do 9 Luger, mas o overall length, que é o tamanho total da munição, ela é igual ao do 9. Inclusive é um dos parâmetros que eles usaram para fazer esse dimensionamento, porque a ideia do 30 Super Carry é de ser aplicado em pistolas 9mm compactas. Porque o 30 Super Carry tem trancamento, né? Nesse nível de desempenho precisa, né? Nesse nível de desempenho precisa, porque ele trabalha acima de 50 mil PSI. Ou seja, é um calibre hiper-ultra-magnin. Isso está declarado já? Não oficialmente, mas especularam, já testaram. Os testadores chegaram a esta conclusão de alguns vídeos que eu assisti sobre o 30 Super Carry. Está aqui a página da própria Federal... Fazem toda a questão do mundo de falar que é praticamente a mesma coisa que o 9 em termos de energia, etc, etc. Só que cabe dois tiros a mais. Exatamente. Então eles estão colocando com bastante destaque aqui, não só o desempenho, mas a expansão do projétil, né? Que ele expande e fica de um tamanho até maior que a munição de 9mm deles em 124 grains. A munição de 100 grains em 30 Super Carry da Federal, ela fica com 15,5 polegadas de penetração e ela fica no calibre 530 depois da expansão. Ao passo que a munição deles HST em 9 Luger de 124 grains, ela dá 14,5 polegadas, ou seja, penetra menos. E tem uma expansão um pouquinho maior, mas ela mesmo porque ela parte de um diâmetro maior, né? Então a 9 fica com .571, calibre 57 de expansão. Isso porque aqui na página eles estão falando da munição de 100 grains. Tem a munição de 115 grains que é basicamente idêntica à munição de 9mm. E aqui eles estão fazendo o destaque que num mesmo carregador, ou se você preferir, no mesmo magazine, você tem dois tiros a mais de capacidade no 30 Super Carry. E tá mostrando aqui elas empilhadas, né? E aí a parte que eles falam do treino, que dá menos recuo, aí a parte legal são as armas que já foram lançadas também em 30 Super Carry, né? Que são dois modelos da Smith & Wesson, que é da Shield. Então já fizeram a Shield em 30 Super Carry e a MP em 30 Super Carry. E tem uma 1911 que é da Nighthawk Custom, que ela também é em 30 Super Carry. Eu vi o teste que a revista Guns & Nemo, a antiga revista Guns & Nemo fez, não sei nem se existe a revista, porque agora eu só assisto o canal deles, né? E o pessoal tá falando bem, viu? O pessoal tá falando bem, pelo menos lá nos Estados Unidos, que ela consegue dar menos recuo do que a 9mm, na mesma plataforma. Eles fizeram um comparativo bom lá, né? Ok. É o 327 pra pistola. É, mas o 327, acho que ela é bem mais forte. 327 manda a ponta de 100 grãs a 1.500 pés, não é? 1.400. 1.600 pés. Tá conferido aí no Zapo Rábio? E é a partir de... Isso é teste do balista Expediente, tá? Não é nem um provete de teste, mas isso é num Ruger de cano de 5 polegadas e meia. Ele manda a ponta de 100 grãs a 1.400 pés? É um pouquinho mais forte, né? Só que pra fazer isso na pistola, você teria que estar na pistola com cano de mais de 6 polegadas. É, na compacta, entendi. A correlação que você tá fazendo. Tá bom. Acho justo. Não, achei justo. Obrigado. Tá aí, 30 super carry. Minha opinião. Eu achei legal. Ele não gostou, é? Cara, é um gimmick bacana no papel. Se vai ser tudo isso na vida real, vamos ver, né? Mas não me animou, assim, falando, não, puta, eu vou... Não vejo a hora de pôr a mão no negócio desse. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Baseado na forma como eles estão marqueteando esse calibre novo. Nada, nada. Ele conseguiu melhorar dois aspectos de dois calibres diferentes que já diziam que não teria por onde melhorar. Que calibre? Do 9, por exemplo. É um calibre que não necessariamente é fraco com mais capacidade que o 9. Uma proeza, vamos chamar assim, que só o 5,7 por 28 milímetros conseguiu. Só que 5,7 por 28, ele tem que ser em armação full size. O 30 super carry, ele consegue ter mais capacidade com 9 milímetros sem necessariamente perder no quesito balística. A minha pergunta é a que preço? Não chegamos nesse ponto ainda. Porque essas ponderações, quem vai discutir e afirmar se são válidos ou não vai ser a entidade mercado. Mas... Aliás, a Saame homologou isso aí? Se não homologou, deve estar em vias D, né? Porque a Federal e a Smith & Wesson como membros da Saame só fazem coisa na Saame. Então, provavelmente, deve ter homologado. Não tenho dúvidas. Tenho curiosidade. Porque, balisticamente falando, se você comparar uma 30 super carry com o 380, se você for daqueles que julgam exclusivamente sobre a potência da munição, o 30 super carry vai ser uma opção sobre o 380 muito mais natural, muito mais evidente. Você não vai ter dúvidas de qual você vai ficar. A não ser que, na prática, ela se mostre um negócio assim absurdamente muito forte. pegar numa Shield, por exemplo, que é uma pistola subcompacta. Aí você faz uma comparação de 380 e da 30 super carry numa Shield. E aí você chega à conclusão que na Shield ela é muito forte, que eu acho que não vai acontecer. Então, ela vai ser uma opção muito mais interessante sobre o 380. Isso eu tenho a plena certeza. Agora, se eles conseguirem marquetear que ela é balisticamente equivalente ao 9 de 115 grãs e você tem mais dois tiros a mais de capacidade e as pessoas aceitarem isso, naturalmente o 30 super carry vai achar o seu espaço. Ah, ok. Aqui, eu não sei. Na minha cabeça, comparação de 380 com o 9 no mesmo parágrafo, fundamentalmente tem falhas. Pois é, mas olha que engraçado. Substitutos um do outro, eles são complementares. Não, complementares. Você está dizendo complementares que se você tiver um, você tem que ter o outro para estar completo? Não sei. Não, né? Não, né? Não. Complementares, por que o 9 é complementar e o 380? Não tem nada a ver. Porque você pega uma pistola micro, micro compacta, você não tem mais ela em 9mm. Você pega o tamanho de uma C-Camp, por exemplo, não tem 9mm que chegue naquele tamanho. Mas aí você tocou no ponto que é exatamente aonde o 30 super carry ele tem o brilho dele. Então, exatamente esse é o ponto que você tocou. Então, teoricamente teria. Eu quero ver se na prática tem mesmo. Então, é por isso que eu digo, no lançamento e antes do lançamento, todo o calibre novo, puta, ele vem a solucionar uma série de problemas. Teoricamente, eles são muito bons. Eu acho que pouquíssimos calibres já se sabia antes do lançamento que eles seriam ruins. Ou para não dizer mais do mesmo. Mas ainda sempre fica aquela promessa. Principalmente quando ele tem esse mote de ele vai preencher o gap entre um calibre e o outro. Puta, eu acho isso lindo no mundo de... na indústria de armamento. É o calibre que vai preencher o gap entre um e o outro. E o 30 Super Carry ele está fazendo exatamente isso entre o 389 milímetros. Porque o grande defeito do 380 ele não ter a potência do 9, tá certo? Mas não é para ter a potência do 9. O ponto é esse. Mas dá para você esperar eu falar ou é difícil? Você já está magoado com o 30 Super Carry também. Não. Percebi. O 380 ele só consegue a mesma capacidade do 9. Apesar de mais fraco. Não é? Mas ele não é para ter a mesma capacidade do 9. Esse é o ponto. Pois é, cara. E o 30 Super Carry ele vem sendo mais forte que o 380 com mais capacidade. Olha aqui, teoricamente... Mas agora teoricamente é a vantagem. Se você não acha que é a outra vantagem então provavelmente você não vai ser o cara que vai comprar isso. Mas o cara que perceber essa vantagem provavelmente é o cara que vai fazer essa aquisição. Ele tem. Ele tem. E ele vai poder jogar no lixo todas as 380 subcompáteras dele para usar uma Shield 30 Super Carry. É isso? Tem, cara. Faz um paralelo aqui quando o 9 foi liberado para uso civil não restrito no Brasil. O que aconteceu com as 380? Sim, mas é... Mas isso é especificamente porque a gente tem uma situação com as 380 aqui que era o Sugêneris, né? Ah. Aqui é o único lugar do mundo que tem 380 em chassi de arma full size. O ponto é 380 continua tendo o lugar dele no mundo e isso eu nem sou muito fã do calibre mas tem que entender qual é o papel dele no universo, né? Qual é o papel dele no universo? Já falamos disso aqui antes. Pois é, cara. Mas é... Subcompacta, pô. Então, mas aí comparando com 380 30 Super Carry comparado com 380 ele só tem só tem a ganhar. Ótimo. Ele ganha ele ganha em todos os quesitos. Tá bom. Marketing marketing talk aside vamos ver o que ele vai fazer. Eu tô curioso pra ver. Não, não é uma questão do marketing questão de marketing como eles vão convencer eu acho que o calibre a ser batido com o 30 Super Carry a ser batido no seguinte sentido de convencer que é uma opção melhor em arma compacta é o 9 não é o 380 com relação ao 380 não tem dúvida. que ele tem mais capacidade ele é mais forte. Ok. Agora me responde a seguinte pergunta uma LCP aguenta? Não sei. Por isso que o marketing e o mercado serão implacáveis. Isso porque a LCP já tem retardo de recuo apesar de ser 380. Mas eu não sei se aguentaria um negócio desse especialmente não se for nesse nível de pressão que estão comentando aí. ao invés de você especular na LCP já vamos especular de cara na SHIELD será que a SHIELD aguenta? Porque já existe a plataforma. Mas a SHIELD é 9 milímetros né? De conceito. Assim como a LCP é 380 de conceito. Pois é então você está forçando uma situação que você mesmo está falando que não é. Eu estou indo na comparação que você está fazendo. Eu estou indo em qualquer possibilidade. Eu estou com a mente mais aberta do que você está se limitando na situação. Você está mais deslumbrado do que eu. Esse é o ponto. Não, eu não estou deslumbrado. Eu só estou com menos bloqueios com relação ao calibre. Estou tentando ver se a gente enxerga um caminho para ele. Mas está bom. Você fazendo a contraposição eu acho bacana. Mas nada a nada vai dizer. O tempo vai dizer com certeza. Mas nada a nada eu acho que ele tem um apelo porque ele machuca os dois calibres o de cima e o de baixo. Ele incomoda mesmo. Se você for ver da forma como ele está sendo apresentado. Se ele for tudo isso está ótimo. É que por enquanto só está no hype. Tem tudo para ser porque também se você parar para pensar não está fazendo nada de muito excepcional. É o 327 Federal. É o 327 Federal para a pistola como você bem mesmo disse. Pois é. O Eric está dizendo que talvez se o 30 Carry tivesse nascido há 10 anos atrás o sucesso seria mais provável. 10 anos atrás da 2012. Por que Eric? mas agora o mercado aperfeiçoou nove armas super pequenas ótimas para porte como a SIG P365 a Hellcat e até a TX4. Pois é, cara. Você imagina essas armas todas que você citou compactas de nove calçando o 30 Super Carry que elas vão possibilitar dois tiros a mais. É de se pensar. Não é um negócio assim você simplesmente falar ah, não. É de se pensar. É de se elevar isso. Eu acho. Aí o Douglas está dizendo 30 Super Carry bater de frente com a 919. De onde vocês tiraram isso? Do site da Federal que eles estão dizendo isso. Só de lá que nós tiramos o Douglas. Ou também da balística do 30 Super Carry que é exatamente igual a do 9mm. Só por isso. quem está fazendo uma observação super interessante aqui é José Simões Jotinhas. Uai, estão tentando recriar o 30 Luger? Exatamente. Não, porque o 30 Luger era 30, né? Não, mas balisticamente é muito próximo, né? Ah, por isso. Dentro desse ponto de vista balisticamente é muito próximo mesmo. Mas o 30 Luger como o Celso muito bem disse é um calibre 30. O 30 Super Carry é um calibre 32. Aí o Eric Carmos está dizendo o 30 Super Carry tem a missão mais árdua que eu já vi. Desbancar o 9mm. Eu nem acho que seja essa a missão dele. Eu acho que ele quer morder a fatia do 9mm para arma compacta, subcompacta. Eu acho que aí sim. Ele quer criar um outro nicho e ser vendido lado a lado com 9mm. Melhor dizendo. Mas eu acho que pelo próprio nome do negócio ele já já dá essa ideia, né? Que ele quer ser um calibre para porte, né? tchau, tchau. Obrigado.